Um dia o Nego Velho saiu da sua estância, onde era capataz, e foi pra cidade no seu pingo, velho, né, querido? Chegando na cidade, já de noite, ele vê um trem vindo em direção a ele e decide laçar. Quando ele laçou o trem, ele e o cavalo são arrastados por 20 quilômetros. Aí, quando o laço estourou, já tava lá pelo meio da cidade, né? O Nego Velho, todo quebrado, vai andando pela cidade, quando passa numa loja de brinquedo, sacou o revólver e atirou no brinquedinho ali do trem. Mas pra que isso, senhor? O senhor tá louco? Não, meu querido, eu quero te dizer uma coisa, que esse bicho aí tem que matar quando é pequeno. Depois que é grande, eu vou te dizer, é difícil.